Olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem vindos a mais um vídeo estamos aqui para mais um vídeo hoje aí uma dica como ter o whatsapp no seu computador finalmente já faz um tempo que foi lançado vou estar ensinando vocês como baixar e instalar o whatsapp para computador antes da início ao vídeo que deixa uma palavra que se encontra em salmos 37 1 onde diz não tem indignes por causa dos manifestos nem tem inveja os que praticam a iniquidade porque cedo serão ceifados como erva e machucarão como a verdura confia no senhor e faz o bem habitar as a terra e verdadeira e verdadeiramente serás alimentado é isso então essa foi a palavra de hoje vamos ao vídeo aqui tem android iphone mac windows pc você vai clicar aqui você vai clicar aqui baixar o whatsapp 64 se eu fosse o seu for 32 você vai baixar versão 32 que tá aqui download esperar baixar aqui rapidinho abaixando aqui e não faz já há muito tempo que foi lançado já faz algum não faz muito tempo não que foi lançado esse recurso vou estar mostrando para vocês aí é como se fosse o whatsapp web só que ele vai estar está lá vai estar instalado direto no seu computador é só você parear lá como você pareia com o whatsapp web e você terá a mesma função só que direto beleza clica aqui ok instalar aqui executar se aguarda aí alguns segundos e já vai abrir a instalação se espera um pouquinho abriu aqui quando fechamos a janela aqui abriu a janela de instalação eu vou parear aqui vou fixar aqui vai ficar grudadinho aqui no coisa eu não vou parear aqui agora mas você pareia e ele vai ter o seu whatsapp no seu computador ok não vou parear agora por causa da privacidade das conversas mas é só você ir lá nas configurações whatsapp web e configurações whatsapp web e e parear com o código de barra ok ok e você terá o whatsapp para o seu computador aqui está ensinando ó abra o whatsapp botão menu whatsapp web e você pareia normalmente então é isso aí espero que tenham gostado deixe seu like seu comentário se inscreva no canal se não for inscrito tudo de bom valeu fique com Deus e fui